Continuemos em oração. Eu olhava daqui e vi uma pessoa que estava com um banner e instintivamente mostrava Cadê o microfone pra ela? Seu nome, filha? Maria. A senhora, deixa eu ver, eu não consegui ver antes. A senhora está falando de quem? Quem é o Davi? Meu neto. Bem pertinho. Meu neto. A senhora é de que lugar? Eu sou de Blumenau, mas ele é da Serra, São Joaquim. O que aconteceu? Ele teve leucemia. Hoje ele está curado, padre. Em 2021, com três aninhos, ele foi diagnosticado com leucemia. Ficamos sem chão. Mas foram dois anos de luta e hoje ele está curado, ele está com seis aninhos e a gente prometeu de vir aqui agradecer pela graça de Jesus das Santas Chagas e Virgem de Guarda Lupe. Eu vejo que a senhora está aqui com a medalhinha de Jesus das Santas Chagas. Eu não tiro, eu não tiro. Está sempre aqui. Quando eu pedi, padre, pela cura, eu usava a outra, já que eu tinha. E uma gotinha dessa daqui, ela sumiu e eu disse que essa foi a gota do sangue de Jesus para curar o meu neto. Então diga, graça recebida graça recebida é graça testemunhada. Toca o sino, Sacristão!